Outro ponto, ainda abordando a geopolítica, o presidente Lula, há alguns meses, acho que já tem meses, ele fez uma viagem para o Egito, para a Etiópia, em que ele fez um discurso duro contra Israel, contra o genocídio, e comparou o Holocausto. Aí houve uma crítica enorme na mídia brasileira, muita gente, ah, o Lula cometeu um grande erro, o Lula começou a ser atacado sistematicamente por Israel, Israel declarou o Lula personal não grata, o ministro de Relações Exteriores de Israel, que o Itamaraty, segundo eu li uma notícia aí, já está chamando de chanceler TikTok, porque ele fica fazendo gracinha na internet, o cara está no meio de uma guerra, quer dizer, guerra, no meio de um genocídio, ele está promovendo, e fica fazendo piadinha no Twitter, no X, fez piada racista com o presidente Lula, comparando ele com o Macaco, atacando, atacando, agora ele parou um pouco, porque agora ele começou a atacar os estudantes americanos, os americanos estão ocupando esse espaço, mas ficou atacando o presidente Lula durante um tempão, você acha que o andar dos acontecimentos, uma coisa que qualquer um já podia prever isso, mas eu quero saber da sua boca como é que você está vendo isso, que o andar dos acontecimentos, o desenrolar dos acontecimentos, com o aprofundamento do drama humanitário em Gaza, você acha que deu razão o presidente Lula? Sem dúvida, Miguel, sem dúvida, o presidente Lula não disse, e mais, defendo a conveniência e a oportunidade, porque tem gente que fala, não, o presidente tem razão, mas ele não devia ter falado aquilo que falou, eu defendo o que ele falou, e defendo a conveniência e a oportunidade da fala, o presidente Lula tem toda a razão, se manifestou como estadista, como um estadista que é um ser humano, e que mostrou a sua indignação com o que acontece com o povo palestino. Miguel, além de tudo isso que você escreveu, esses requintes da matança que Israel promove lá, eu li hoje que Israel teria, os soldados teriam retirado órgãos, de cadáveres palestinos, retirado órgãos, sei lá para quê, para levar lá, se isso for verdade, e rapaz, se ficar confirmado que é verdade, não vai me surpreender, porque o establishment israelense, sionista, vê os palestinos como os nazistas e os judeus, é assim que eles enxergam os palestinos, não é assim, não é como eles enxergam o Hamas, é como eles enxergam o povo palestino, como sub-humanos, como sub-raça, e aí podem fazer, a partir do momento que você considera um povo, no mesmo nível do que considera uma barata, um rato, um inseto, você se sente autorizado a fazer qualquer coisa contra esse povo, então é o que está acontecendo lá na faixa de gás.